O fim dos mineiros, um gato meio diferente, personagem do Toy Story que virou ônibus, e a macabra história do fim da EVGA, que na verdade não morreu, mas bem macabra. E o Twitter então perdendo as pernas. Oba, vim aproveitar que tá nos feriadão aí, né, da emendada, vim ver como é que tá os trabalhos aqui. Ué, parece que tá tudo preparado pra gravar aqui, discorro, tô atrapalhando aqui, né? Mas, ué, mas cadê o Loki? Não era pra ele tá gravando, não? Uma hora depois... Olha só quem apareceu. Desculpa aí, patrão, cheguei um pouquinho atrasado, mas já vou gravar aqui, beleza? Tá tudo em ordem aí, vamos gravar então. Não, não, certo, não precisa não, não precisa. Pode voltar pra festança lá que eu vou... Que eu vou gravar aqui. É, então. Mas o senhor vai gravar a certeza então, porque na verdade tem umas coisas meio técnicas aqui, eu não sei se o senhor vai conseguir ter. Fique tranquilo, fique tranquilo, eu acompanho todos os Loki News aqui, eu vou saber certinho aqui, trazer as notícias. Pode ir, pode ir sossegado. Esquenta a cabeça, não. Então tá bom, obrigado. Então, feliz 2023 aí pra vocês e... Boa sorte aí, patrão. Vou nessa. Maia, hoje nós vamos fazer um troço um pouco diferente. Nós passamos o ano inteiro aí vendo as notícias, tudo, né? E hoje nós vamos fazer um resumão aqui pra vocês. Ou seja, vamos ver o que aconteceu em 2022. Tenho certeza que vocês nem lembram, Maia. Acompanhei todas as terça-feiras. Maia, tenho certeza que o senhor nunca acompanhou aí. Você dá uma olhada aqui que teve uns troços bem interessantes aí, né? Pode colocar as ilustrências, é só um patrão. Nós vamos começar já, Maia, depois dessa mensagem do nosso anunciante. Música 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 as atividades por lá e a Roscosmo, que é a NASA soviética anunciando, nossa, russa, russa, mesma coisa, é da minha época soviética, a Roscosmo anunciou que não ia mais fornecer foguete pro ocidente, mandando eles voar em vassoura. Só que nem tudo é guerra, né, nós tivemos também uma série de profecia, onde a primeira foi a respeito dos cabos 12VH, PWE, aqueles cabos novos lá, que aparentemente o redator veio do futuro pra dizer que eles eram cabos quentes e complicados, não sei o que ele quis dizer que isso aí não vai... Ô redator, manda aí os seis números aí, de 1 até 60, fala aí só pra eu ver uma coisa aqui, vou anotar aqui na minha cadernetinha, fala aí só de... Já a outra foi um tal de Michel, Michel Patti, Michel Patti, falando que o Playstation vai deixar de existir até a próxima década, cada um aí, tipo Playstation 1, Playstation 2, Playstation 4, Playstation 5, vai sumir da onde, rapaz, doido? Mas por fim teve uma boa notícia, né, o preço das GPU continuaram a cair, que é maravilhoso, né, assim eu gasto menos meu dinheiro pros PC, né. O duro é que ainda estavam 25% acima do preço sugerido pelo fabricante, dá caro pra caramba. This is Elon Musk. Agora no mês do dia da mentira, o Elon Musk começou a cruzada com o objetivo de tomar o controle do Twitter, onde o excêntrico bilionário, mais ou menos bilionário, né, fez uma oferta de 44 bilhão pra comprar a empresa aí, né, o que acabou virando uma baita de uma treta aí que durou o ano inteiro, virou uma novela praticamente, né. Mas já o que os mineiros queriam... Por que que tem tanto falando mineiro aqui? O que que tem contra os mineiros? Ah, não, é outro mineiro, é outro mineiro da... É que a gente já acabou isso aí, a gente até esqueceu, né, que tinha outros mineiros, que não é os mineiros de Minas. Mas o que os mineiros queriam que fosse mentira mesmo é o valor do Ethereum caindo, que forçou os mineiros aí a procurar a solução pra retomar a rentabilidade do negócio. Tipo, montar um tanque de enguia aquecido pelas GPUs, vocês lembram disso aí? 100 dólar o quilo, olha, é só sucesso isso aí, hein? Tava doido pensando em abrir um troço desse aí. Mas bem sucedido, pero no mucho, foi a estratégia da SEGA de embarcar nos NFT, lembra dos NFT? Pois é, inclusive com seu vice-presidente, o Fugir na Kombi, endossando os planos, olha só. E por fim, um joguinho que a Intel fez com o Pat Gelsinger lá, o presidente, que ele tinha que recolher os wafer, os wafer lá, as panquecadeiras lá, dentro de uma fábrica da Intel, mas tomando cuidado com os Spectre, pois o contrário, ele sofreria um meltdown. Peraí, peraí, que tem uma anotação aqui que era pra ser engraçado, não entendi a piada. O que é Spectre meltdown? Não entendi. São umas falhas de segurança que tem nos processadores da Intel. Foi engraçado? Não sei, deixa o povo deixar nos comentários aí. Pra mim foi ruim, não entendi. Eu sou viciado em fazer gambiarra. Maio foi o mês da gambiarra, e se você acha que o rapaz do micro-onda já tinha sido o ápice, é porque você não viu o cara que gambiarrou o controle da Fisher-Price. E fez funcionar no Xbox. Esse é bom da gambiarra mesmo, não? Mas isso aí, você acha que não tem nada demais, né? Aqui parece que o tal do cara que montou a Xbox Series X no Lego, teve um cara que montou a Xbox Series X. Esse é a gambiarra boa, esse aí. Mas tá meio fraco também, né? Mas teve aqui, ó, teve também o da Asus. A Asus que apresentou a RTX 3080 da Arnold. Da Nocto, aqui é a mesma coisa, a mesma cor. E a placa ficou perfeita aí pras vovó gamer, né? Que quer um PC que combina com os eletrodomésticos aí da cozinha. Pensou? Um PCzão lá pra ver receita na cozinha? Ficava bom, né? Em maio surgiu o rumor daquele que seria o maior lançamento da NVIDIA nesse ano, talvez em várias décadas. Eu fiquei realmente bem surpreso mesmo, né? A GPU que veio pra mudar o mercado de uma maneira como nunca foi vista antes na história da humanidade. A gloriosa GTX 1630. Essa era braba, hein? Nossa senhora, esse aí veio pra substituir a que rodava até sua mãe lá, né? É, mas parece que aí deu uma pelada, né? Apelou um pouquinho, né? Mas quem apelou mesmo foi a queda do preço nas GPU, que em março tava 25% acima do MSRP, e em maio foi pra algo entre 2% e 6%. Já melhorou bastante, né? Tá melhorando, o ano não foi tão ruim assim, né? Então ele é? É. E junho foi o mês mais ecologicamente correto do ano, com várias empresas anunciando seus futuros veículos elétricos. Não, veículo elétrico aí não... É... Tem que ser o dieselzão, né? Diesel é mais raiz. Melhor, né? Esse negócio de elétrico eu acho que não vai pra frente, né? Tipo, teve a Volkswagen aí com o ID Santana. ID Santana. Ah não, o ID Aero. E teve também o carro da Lightyear aí, que também deveria fabricar outras coisas mais pesadas aí, né? É, é exatamente isso. Requer um pouquinho de inglês aí pra essa piada. A canela aqui, rapaz. Nossa, dirigiu o trator, tá dando um mau jeito aqui. Nossa, meu joelho aqui tá dando... Deu uma pegada. Nossa. Além disso, o junho também foi marcado pelo fim do Internet Explorer. Ué, mas como é que eu vou usar agora o aplicativo do banco? Não dá mais? Ele finalmente partiu dessa pra uma melhor. Ou pior, né? Dependendo aí do ponto de vista. E o Elon Musk fazendo beicinho e falando que o negócio do Twitter talvez não saísse do papel. Tudo porque ele acreditava que os números sobre as contas falsas passadas pela empresa eram fake news, né? Eita nóis, esse Elon Musk aí também fala pra você, né? Ah, shit. Here we go again. Worst place in the world. Mas julho, sem dúvida, foi o mês das coisas que foram criadas. É as mais bizarras, né? E as não requisitadas também. Aquelas que ninguém pediu, mas os caras fizeram, né? Tipo, um tal de um quiosque do McDonald's rodando o Doom, né? Quem que vai querer fazer isso aí? Não consegue nem pedir o lanche no quiosque, né? O distor do Linux, do Curirin. Nossa, mas o Curirin é aquele do Dragon Ball lá? Eu assistia quando era criança lá. Ah, não. Não é o Curirin. É da Quilin... Quilin... Que Linsoft. Um projeto chinês pra substituir o sistema da Microsoft, mas vai conseguir. Nem o Linus conseguiu. O Linus não. O Linus, né? Lin. Pinguim lá, do Pinguim. Hã? Tá, agora chovei, rapaz. Bom, vai as plantações. Ou também um... Teve também um sofisticado aparato pra descobrir se você andou fazendo consultas a material educativo. Algo que é proibido lá na China. Não pode putaria lá na China, é isso? Não pode, é proibido. Mas aí vai... Nossa, mas não pode mesmo? Não. Ei, mas daí é duro ser chinês, hein? Nossa. Nossa, você achou tudo isso bizarro? Ah, não tem nada que supere aí o modo do gato no Stray. Lembra o gato do Stray lá? Colocaram o CJ no lugar. Essa aí, essa foi boa. Essa aí eu dei uma jogada lá. Ficou bom, rapaz. Dá um pouco de medo daquele CJ lá na cabeça de gato lá, né? Estranho, dando que nem gato. Mas jogo do gato é bom. Jogaram o jogo do gato aí ou não? O que vocês jogaram? Jogaram nada. Vocês ficam aqui assistindo notícias? Você vai estar jogando alguma coisa? Quem joga no PC não joga nada. Só joga benchmark. Isso aí eu sei. Eu conheço. Tem uma empresa disso. Ei, cara! Corta essa zoeira! Mas todos os meses desse ano nós tivemos ali as suas particularidades. Nenhum foi como agosto, né? Sabe por quê? Porque nesse mês nós tivemos zoeira agosto. É muito bom, rapaz. Essa foi boa, isso aí. Pode pagar o redator esse mês. Essa aí foi boa. A outra foi ruim. O primeiro ocorrido que, infelizmente, não foi zoeira, apesar de parecer, né? Foi aquele incidente envolvendo a GPU comprada pelo filho do Maurício de Souza. Ele comprou lá, recebeu um kit e faça você mesmo pra fabricação do chip. Ele recebeu umas caixas com areia ali. Pai, aí é duro também, né? Nem foi isso que ele pediu, né? Mas como ele é bem famoso, aí teve repercussão e resolveu, né? Se fosse o C aí, você ia ter que estar fazendo essa GPU em casa, no fornão aí. Ei, fornão a lenha fazendo GPU. Não ia dar certo. Agora, a única coisa que sobrou mesmo foi a zoeira mesmo, né? Tipo o povo colocando o gato do Stray em outros jogos, né? Colocaram o CJ e teve o troco, né? O Elon Musk, a diretoria do Twitter, trocando o farpa aí no nível de quinta série, né? Parecia uma criançada brigando no Twitter lá. E o macaco que roubou um celular em um zoológico e chamou a polícia. E o anúncio de um simulador de comida em rua brasileira que vai permitir o jogador experimentar intoxicação alimentar a gosto. Eita, nossa, assim, passei muito disso já aí na barraquinha de carne e carne e pastel ali. Eita, todos vocês já testaram isso aí também, né? Vai ser bom o jogo, vai ser bom. Mas é muito realista, né? Isso aí a gente já passa na vida real, não é legal, não. E pra fechar com chave de ouro, teve o Cão de Lata, aquele cão robô que foi usado na segurança do Rock in Rio lá. Foi bom pra mostrar que o crime não cão pensa. Essa fui eu, meu. Essa aí, o crime não cão pensa não, rapaz. Falar pra você. Falaram aqui pra imitar o Gil Goma, não tenho jeito de imitar o Gil Goma, não sou bom nisso aí. Isso aí já é repetido, né? Também o Loki já imitou também, não vou. Fala pro redator aí que isso é repetido, isso não é bom. Mas pra resumir aí, teve a EVGA lá, lembra aquela fabricante de praca de vidro lá? E então, morreu, não fabrica mais praca. Quer dizer, ela não morreu, né? Ela ainda fabrica outras coisas, mas praca de vidro ela não fabrica mesmo, né? E aí teve lá o Tech Jesus, lá o Jesus das Tecnologias, lá e o GZ200, o grandão lá também, que falaram, lá reportaram, mas não fabrica mais. É uma treta aí, não fabrica mais GPU. EVGA não tem mais praca de vidro em NVIDIA, nenhuma, por enquanto. Talvez eles façam MD, ninguém sabe. Ah, teve também aquele vazamento do GTA VI, que teve vários gameplays do jogo pipocando, internet e afora aí. A gente não podia mostrar lá na terça-feira, porque senão derrubava os vídeos com as imagens. Aí não ia ficar sem canal, né? Não pode, mas vazou lá. Agora vai demorar mais ainda pra sair. Obrigado aí, o cabeçudo que vazou o negócio. Agora não vamos ver. Já não aguento mais GTA V, aí. 500 expansão por mês aí, ó. Haja dinheiro ficar gastando aí no GTA Online, né? Mas sabe o que rolou demais, terrível? Os mineiros. A transição do Ethereum pro Proof of Stake, que na prática lá matou de vez a mineração de criptomoeda, né? Não matou, mas meio que matou, né? Então... É, setembro foi complicado, hein? Pois é, mas você quer ver uma coisa boa mesmo? Então é, dando essa dica de promoção da semana. Tem lá seus R$1.100 e tá procurando uma cadeira pra usar no seu PC Gamer, pra ficar confortável. Então aproveita que a cadeira do Lock Gamer tá custando esse valorzinho. Vai encaixar perfeitamente no seu orçamento. E se você tiver interessado, é só ser aqui embaixo, tem a descrição do vídeo ali, você vai lá. Tá lá o link. Mas clica no link. Vai comprar qualquer coisa também, clica no link. Tem outros links ali que é bom também pra você ajudar, que eu tenho que pagar essa turma toda aqui, ó. Então clica nos links ali embaixo. Já aproveita, deixa o like, se inscreve, clica ali na sineta ali, a sineta, faz um barulho da... E a sineta de setembro já não tá lá nada boa, né? Mas em outubro nós tivemos aí o lançamento da RTX 4090 e o cumprimento da profecia do redator. Lembra que é lá que o profecia... Profecia lá que ele falou, aquela dos cabos quentes e complicados, que a gente não entendeu muito bem. Começaram a aparecer uns casos aí dos cabos de conector novo aí, o 12VH-PWR derretendo, além da especulação toda da causa do problema, né? Nós tivemos também a NVIDIA deslançando a RTX 4080 de 12GB aí, num movimento que talvez tenha sido o único na história. Eu não lembro, pelo menos, né? Interessante, né, que as boas intenções dela só durou até o lançamento da RTX 3060 de 8GB, né? Ai, NVIDIA também não se ajuda, né, NVIDIA? Que fim de ano tenebroso, hein? É, meu amigo, você ainda não viu nada. Sabe quem mais pediu o pinico? O Stadia. Você nem sabe o que é Stadia, mas é... O Google anunciou o fim do serviço de crowd gaming deles, lá do jogo nas nuvens. Foi de base, foi de base. Deixa um F aí pro Stadia, se bem que não deixa não, porque nem precisa, né? É, meus amigos, a bruxa tá solta nesse final de 2022. Depois de todos os perrengues aí, finalmente saiu a compra do Twitter pelo Elon Musk, né? E como não poderia deixar de ser, o primeiro ato do novo chefinho foi passar a foice em pelo menos metade da força de trabalho da companhia e bater boca com o subalterno. Isso não dá certo, né? Isso em público ainda no Twitter, que levantou as dúvidas aí a respeito do futuro da empresa, né? Será que vai ter o Fritano ainda esse homem? É capaz de quebrar esse troço aí, né? E como não poderia ser diferente, a novela dos Cabo Incendiário continuou assombrando o homem da jaqueta, né? O Jensen lá. Onde eles fizeram todo tipo de chute pra tentar acertar a causa do problema. Mas depois disso, sabe quem que botou um ponto final nessa história aí? O Tech Jesus lá, né? Que foi lá e fez os testes necessários, chegou a conclusão que o problema era a falha na instalação ali, os caras não enfiavam até o final o cabo lá. E a NVIDIA confirmou, dizendo que era só uma meia dúzia de casos aí, não era tanto caso assim, né? Bom, essa ideia fica numa boa aí, vai ter que esperar as placas de vidro com PCB de cogumelo chegar aí no mercado, né? Aí é só fazer aquele chazinho em game aí que vai ficar tudo maior barato. Aí eu tomo um chazinho ali de placa. Esses gamers modernos aí, tá? Mas com tanta notícia ruim aí nesses últimos meses, nada como o Natal, né? Pra dar uma carmada aí nos ânimos, né? Imagina só você recebendo aí a tão sonhada placa de vidro aí de Natal. E quando você abre a caixa, você percebe que a placa aí tá com um formato um pouco estranho, tá meio fofinha. Pois é, né? Tirando a temática natalina, isso aí aconteceu mesmo com um camarada canadense que comprou e recebeu uma 3060 Ti de espuma. E teve um trabalhão aí pra conseguir reaver a grana. Não, imagina você receber uma placa de vidro de espuma. Vai tomar banho com a espuma que você vai fazer com esse troço. Ué, dezembro piorou? Ah, relaxa. Olha só. Que tal curtir uma piscina de hidromassagem em formato de console? Só que pra deixar clara é console. Outra vogal ali no final já muda totalmente o contexto, né? Mas tem um problema. As piscinas não existem. É tudo renderizado em 3D. Ah, aí tem a dó, né? Pois é, né? Foi o que pensou um fiscal chinês, né? Que prendeu uma mulher grávida de 200 processador Intel e 9 iPhone. Rapaz, o que essa mulher andou aprontando? Como é que ela tava grávida de 200 processador e 6 iPhone? E o pior, foi misturado ainda. Como é que acontece isso? Não era nem o mesmo processador do iPhone pra falar que foi meia. A mulher ainda falou que tava grávida aí de uns 5 ou 6 meses. Aí o fiscal sabia que era mentira. Afinal, segundo ele, a barriga tava mais pra o de a gravidez de 8 meses, né? Aí eu fico pensando, rapaz, esse fiscal aí não deve ter Netflix em casa não, né? Porque, pra saber, olhou assim, ih, rapaz, isso aí não é isso aí de mês, não. Esse fiscal aí também vai falar pra você, hein? Comprar uma TVzinha aí em casa, hein? Mas quer fechar essa retrospectiva aí com chave de ouro? Um juiz canadense aceitou lá uma ação que alegavam que o Fortnit lá, o Fortnit, era viciante que nem uma droga. É, ele tá realmente correto, né? No que diz respeito à droga. Ah, essa droga aí. Não, isso é brincadeira. Não pode falar assim, o pessoal que joga Fortnit aí. Fortnit é bom também. Dá pra você fazer umas casinhas ali no meio da roça. E vocês aí, sentiram falta de alguma grande notícia, um acontecimento aí em 2022, que nós esquecemos aqui? Nós já podem mandar embora o redator aí também ou não? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários e aproveita, deixa o like, se inscreve aí. Porque 2023, talvez nós traga o Loki de volta aí, pra vocês não esquecerem quando é terça-feira. Esqueci de agradecer a vocês também, né? Nossa roça tá indo bem aí, graças ao apoio de vocês aí. Mais um ano, né? Mais um ano de Loki News. Mais um ano montando PC aqui, o patrão já ganhou upgrade. Se bem que tá na hora de fazer outro upgrade do PC aí, né? Mas, agradecer a vocês. Obrigado aí. Aproveita e vira membro do canal aí. Fica aí toda semana, vem aqui, não vira membro do canal, não entra lá no grupo do Telegram, não vê lá compartilhando lá umas receitas boas aí, pra você poder plantar na sua horta aí, se você não tá... Xê. E...